Gente, hoje eu vim me exibir pra vocês. Essa roupa que eu tô usando é seda pura e tem na loja. Eu coloquei pra gravar, pra vocês verem como fica lindo. Olha que maravilhosa. É uma calça que tem essa malha aqui na cintura. Ela fica muito bem até um quarenta e oito, quarenta e seis, quarenta e oito. Tem um forro, toda a perna, que é de uma malinha bem leve e olha aqui a graça que fica. E quem não quer usar bem solta e limpa, dá pra vocês deixarem mais curta na frente. E olha só as costas, como é que fica. Essa roupa é muito linda, vocês podem ir a casamento, qualquer festa, muda o acessório, vocês ficam bem. Eu trouxe de cá esse aqui pra vocês verem como fica bonito. E pra completar, tem essa outra cor aqui que eu não sabia qual que eu ia vestir pra mostrar pra vocês. Olha o que é esse tom de verde. Isso é muito lindo, uma roupa assim que vocês vão ter pra sempre dentro do roupeiro, uma roupa eterna. Outra roupa linda, esse vestido verde, olha que lindo esse vestido. Com esse puxadinho aqui, com esse drapeado formando, ele não marca nada. Uma roupa também leve, super elegante pra qualquer evento. E tô só nas sedas hoje, depois eu mostro pra vocês uns linhos que chegaram agora essa última semana. Olha o que é a cor dessa blusa, magenta. Não sei se vocês viram, mas essa é a cor do próximo ano. O magenta vai continuar e tá eleito como a cor de 2023. Então, olha essa túnica que lindo. E na mesma cor esse vestido, que também é muito elegante, é o mesmo tipo de malha por baixo e tem esse movimento todo aqui. E a blusa é tipo essa aqui que eu tô usando, que forma a blusinha do vestido. Isso fica, é um vestido midi, tá? Ele não fica longo e fica muito elegante no corpo. E pra completar as sedas, gente, olha esse vestido aqui, que ele deixa bem alongada a pessoa, nesse tom rosê, super plassudo. Isso aqui é pra um casamento, pra mãe de noiva, que não é um casamento tão chique, fica muito elegante colocar uma roupa assim. E aqui nós temos a blusa também, a batinha, no mesmo tom. Olha como fica lindo com uma calça. é esse tipo de roupa, vocês podem adquirir pra uma festa, gente. Vão na festa, linda, maravilhosa, e depois vocês podem usar até com uma calça jeans, com qualquer outro tipo de calça, que fica bem elegante. E agora, eu vou passar pros linhos italianos, que chegaram agora, peças únicas. Então, quem ama e gosta, vem conferir. Olha o que é essa cor, esse pink. Não sei se a TV vai aparecer o pink mesmo, mas é uma cor bem viva. Esse aqui é um vestido mais curtinho e pra quem quer, pode usar como uma bata. Tem muita gente que adora a bata mais longa. Também serve como uma bata, mas ele é um vestido abaixo do joelho. Bem amplo, bem fresquinho, super elegante. Um outro vestido maravilhoso é esse aqui. Olha só, não marca nada. Olha o comprimento da manga. Meio estilo Maria. O tecote fica bem legal ali. Então, fica tão aqui, ele fica mais aqui, ó. Fica bem bonito, porque eu não gosto de tecote muito aqui e deixa a gente maior e não alonga. Esse aqui fica bem bonito no corpo. Aqui, a gente olhando, parece curto, mas ele não fica curtinho no corpo. É muito gostoso esse vestido e também bem fresquinho, com esses bolsinhos aqui na lateral. Muito charmoso. O outro vestido em linho também é esse. Eu acho linda essa cor, gente. Vocês podem usar ele aberto, até com uma bermuda branca, uma coisa assim, usar no Réveillon. Também vai ficar super elegante. Olha só que graça. E aqui vocês podem acenturar ou não, vai depender de como vocês gostam de ver o corpo de vocês. Então, tente essas lindas. Venham conferir e olha aqui, isso aqui tá esperando vocês.